Oi gente, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Terça-feira de temperaturas negativas e registro de geada aqui no sul de Minas. Vamos começar falando de Monte Verde. O distrito alcançou menos 1,7 graus na estação automática do IMET, localizada no aeroporto, mas em estações particulares chegou até menos 3. Essa temperatura inclusive foi alcançada na madrugada, não comumente durante a manhã. Então a gente já começou o dia lá no distrito com imagens belíssimas da geada que caiu por lá e também com essa temperatura igualmente baixa. Agora em Delphi Moreira, na Fazenda do Charco, chegamos a menos 6 graus e também tivemos registro de geada, mas essas a gente não recebeu as imagens para trazer para vocês, mas que fique aí o registro que a gente ainda tem possibilidade para essa quarta-feira. Isso porque a frente fria já se afastou aqui da costa do sudeste, nós temos agora nesse momento duas áreas de alta pressão que levam a temperatura no centro dela ali mais fria durante a madrugada, afasta a possibilidade de chuva e em áreas serranas aí como Monte Verde, Delphi Moreira, Maria da Fé, Sapucaí e Mirim, a gente ainda tem possibilidade de geada. Inclusive, fica atenção para essa quarta para a umidade relativa do ar mais baixa, viu? Isso porque a cidade de Caldas chegou a 16% na última semana, ontem chegou a 20%, então assim, são umidades bem próximas das desérticas. Então fique atento com a sua hidratação, porque por mais que as madrugadas sejam frias, o tempo vai esquentando bem rapidamente e aí a umidade relativa do ar também cai bastante. Então, por enquanto, não temos nada muito notório no nosso mapa. O que temos são algumas infiltrações marítimas entre o nordeste do país, chegando até mesmo ao nordeste de Minas, mas isso são chuvas pontuais que acontecem a qualquer hora do dia. Falando do nosso mapa agora, possibilidade de névoa amanhecer nessas áreas mais cinza, amarelo a gente tem um acúmulo maior de nuvens e laranja, névoa seca, por causa da umidade já baixa desde a parte da manhã. Aqui para o sul de Minas, especialmente na região da Mantiqueira, mas podendo chegar até mesmo em Baipendi, Camanducá, a gente tem tendência para geada ainda. Então toda essa área branca que pega também os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, temos possibilidade, a gente traz maiores detalhes nessa quarta se tivermos novos registros, mas aí vai ser um pouco mais difícil de alcançarmos temperaturas negativas. Mas provavelmente pode ter registro de geada ainda. Falando das temperaturas agora, Pouso Alegre inicia o dia com 9 graus, pode chegar aos 25 durante a tarde, da mesma forma que a Prainha, Espírito Santo do Dourado. E aqui a gente finaliza com o Careaçu também, com mínima de 11 e máxima de 25, como eu disse, formando uma trinca. Então fique esperto, principalmente com a umidade relativa do ar, a gente vai observar as temperaturas esquentando ao longo da semana, e novos detalhes a gente acompanha aqui no Mando News amanhã. Até lá, uma boa noite.